Terminou ao final desta tarde mais uma edição do Gamboa Games, promovido pela Câmara Municipal da Praia. O evento termina com um balanço positivo da organização após semanas de competições desportivas em várias modalidades. Os jogos de verão da capital, Gamboa Games, chegam ao fim depois de semanas de intensas competições entre aficionados do futebol, da praia, do beachvolley e também do tecball, tanto em feminino como em masculino. Dezenas de jovens desportistas do município da Praia participaram e despedem-se desta edição com um sentimento de satisfação pelos dias de competição. É para o primeiro ver-se que o tecball se está introduzindo na Gamboa Games. Por isso, acho-me uma boa iniciativa. Até agora, de momento, se está de acordo, tudo direito. Já está na reta final, o balanço é positivo de tudo o que é que tive ao longo das semanas ali? Sim, sim. Para aquele que não adianta que esses poucos dias que vem, se corre tudo direito. Primeiramente, acho-me uma boa iniciativa. É a primeira vez que a modalidade tem que voltar para o santo e incluir na Gamboa Games. E acho-me uma seta corre tudo direito também. A participação de jovens ali também, que penses daquele moral? E há a participação de jovens. Naqueles dias que vem com o Piti, sábado, são jovens mesmo. A Câmara Municipal da Praia, entidade promotora do evento, faz um balanço positivo da edição deste ano. Em termos de números, podemos dizer que estiveram envolvidos, durante mais ou menos 40 dias, perto de 4 mil jovens. Entre participantes, assistência nas bancadas, colaboradores, staff e os próprios jogadores. Porque tivemos, no total, 48 equipas só na modalidade de futebol, entre 32 de masculino e 16 femininos. Também, para além do futebol de praia, tivemos take ball, que neste momento até está a decorrer, com 12 duplas e 10 singles. Também tivemos voleibol. Voleibol com 22 equipas, sendo 11 duplas femininas e 11 duplas masculinas. Além de visar o apoio a talentos desportivos locais, o Gamboa Games, não se singiu à Praia da Gamboa, procurou também promover a sã convivência entre os jovens praienses nas demais localidades do Conselho. Insistimos na questão da cultura da paz, que é tentar fazer com que os jovens estejam sempre bem ocupados, de forma saudável e, portanto, sem violência, que é a cultura da paz. Também associamos a estes eventos desportivos passagem de mensagens diversas da cultura da paz e também sensibilização quanto a questões de prevenção em termos de saúde. Nós tivemos sempre, aos fins de semana, feiras de saúde, com vários panfletos, passando informações sobre temas interessantes no domínio da prevenção. Os atletas que conquistaram o pódio saíram com prémios pecuniários, que foram dos 2 mil aos 30 mil escudos. Além das partidas finais, houve também a participação de artistas locais.